E aí pessoal, tudo bem? Agora vamos na parte de como logar, como jogar, né? Vamos partir da premissa que você já comprou sua conta, ou seja, você já tem seu login e sua senha, né? E seu VPN também, já tá devidamente instalado, você já tá com seu login e sua senha no VPN, né? Tudo bonitinho, então vamos partir dessa premissa. Primeiro, vamos ativar o nosso VPN, deixa eu ativar o meu, né? Como eu mostrei pra vocês, deixa eu até colocar aqui na frente, o que tá no fundo aí é o site de vender a conta, né? Quem quiser. Vamos primeiro ativar o nosso VPN, tá aí, nosso VPN, tá ativando, deixa o IP virtual homologar. Pronto, nosso IP virtual homologou. Eu ainda, depende da conexão de cada um, depende do PC também de cada um, tá? Eu aguardaria aí, pelo menos uns 5 minutinhos ainda, pra homologar, ativar tudo direitinho. Agora, pra entrar no servidor, o Chrome é por navegador, tá? O botão de ativar é por navegador. O Chrome, ele é um pouco ruim pra ativar, ele dá uns bugzinhos, ele dá uma atrapalhada de vez em quando, né? Eu usaria o Edge ou o Explorer, por incrível que pareça. Tá? No caso, eu vou usar o Edge. Deixa eu colocar aqui na frente, aqui, pra aparecer. Vamos lá. Imagina, ó, aqui, já tá até salvo ali, né? R-O-Z.G-N-J-O-Y.com Aí ele vai entrar. Você consegue usar o tradutor do navegador, se você quiser logar, né? Pra aparecer, aqui no meu caso, já tem aqui o meu login salvo, então eu entro. Ah, ele tá traduzindo, inclusive, acho que ele tá colocado a outra vez, mas aí já ia traduzir. Deixa eu carregar. E é lento, um pouco lento mesmo, porque você tá no VPN ativado, né? Então, realmente é paciência. É paciência mesmo, por causa do que eu falei pra vocês, né? Você tá com o VPN ativado, a internet é um pouquinho ruim, então, realmente é normal. Ali no botãozão, Start Game, é ele que você vai clicar pra iniciar o jogo. Não é o... Não é o... O Launcher que a gente tá acostumado. É até ele, mas o servidor não vai começar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O Launcher, cadê? Não, aqui eu tenho um monte aqui, né? O Zero. Tá aqui, vou colocar aqui pra vocês, na tela pra vocês verem. Tá aqui, né? Se eu quiser clicar duas vezes aqui, ele vai até iniciar. Deixa eu pegar ele aqui e colocar na tela pra vocês verem. Ele vai até iniciar, ele vai até carregar pra poder iniciar. Vamos esperar pra ver. Olha lá. Ele carregou. Tem umas autorizaçõezinhas, então espera fazer. Autorizaçõezinhas. Ele é um Launcher que ele é vinculado ao site, que é aquele lá que eu mostrei pra vocês. Então, deixa eu colocar aqui, dá um Start pra gente ver. Tá carregando o N-Plata, ele tá atualizando. Não sei pra quê, não me protege porra nenhuma do Bolt, né? Vai fazer o quê, infelizmente. Deixa eu carregar. 3 de 4, 4. Vai pra 5 já já. Pronto, carregado. Vamos ver se o jogo atualiza. Inicia, no caso, né? Iniciou, deve estar tocando até uma musiquinha pra vocês, né? Que é a musiquinha do jogo mesmo. Deixa eu... Aqui, já tá pedindo meu login e senha. Deixa eu colocar aqui, que eu não lembro de cabeça. É, eu consigo logar, mas o melhor é pelo site mesmo. Então, deixa eu colocar aqui pra vocês, pra aparecer o jogo, né? Senão, ia ficar chato pra caramba. Pronto, já tá aí, já tá pedindo o login. Aqui já entrou direto, que bom. Mas se eu quisesse entrar pelo Start Game lá do site, também iria funcionar. Já tenho meus dois personagens aqui, que ainda são jovens aprendizes, né? Vamos ver aí se ele logra. E, que nem eu falei, realmente é devagar. É por causa do VPN. Vamos ver se ele entra. Entrou. Carregou. E olha como é vazio, né? Vejam, então, a nova UI, né? Tem as novas UI, as novas informações. Tem umas coisinhas mais aqui que a gente sempre ganha, que eles dão pra gente. Login diário. Né? Isso aí. Vamos trocar de servidor. Se não me engano, é esse que eu tava mais avançado, né? Deixa carregar. Deixa carregar. Tá aí. Então, eu vou mostrar sempre pra vocês. Não se mostra o nome, é melhor não, né? Então... Ah, é assim. Ah... Então, tudo. Tá aqui. Vamos logar. Ah... 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 Tá aí. Então, estamos logados. Eu não consigo mostrar a pronteira pra vocês, mas esse aqui é muito mais cheio, tá? Servidor, esse aqui é muito mais cheio nesse caso. Deixa eu pegar mais um bonuzinho, esse aqui em bolas de... Tá. A diária, nem lembro de diária. Deixa eu ver se a minha outra personagem tá em pronteira. Eu não lembro. Eu não vou ver se eu acho que não. É. Vamos dar um cheio aqui em pronteira. E isso daí que vocês estão vendo não é do computador da Xuxa não, tá? Isso daí é do jogo mesmo e do VPN mesmo. Não tem jeito, cara. É ruim mesmo. Tá aí. Aqui tem um pouco mais de gente, né? Tem um pouco mais de pessoas, muito mais, né? Pessoal pelo menos de comércio. Os dois servidores, eu esqueci o nome deles, mas é o servidor de baixo, que é um pouco mais movimentado. Só, ó. Vamos ver se é que eu consigo abrir aqui. Não consigo. Muito mais bonitinho, sozinho, né? É, o servidor é esse, o oficial é esse. Certo, gente? Muito obrigado, forte abraço no enrolaço, no vídeo é muito grande. Tchau.